O POMBAL Sr. António, queres nos contar a história como marcou a Pomba? Você estava à espera dela tão cedo ou não? Não, eu contava que a Pomba chegasse mais tarde. Tinha a máquina num sítio, mas estava assentado na frente do Pombal e de repente a Pomba chega e entra-me. E eu disse, ganhou a Pomba. Eu levantei-me, liguei a máquina, que sem a Pomba colando a batida para marcar. Exatamente. E essa Pomba já lhe deu mais alegrias? Já, já, sim. Ora, conto lá algumas. Ora, eu tenho aqui as marcações dela, mas ela já foi uma vez. Já foi alguma vez a primeira de Pombal? Já, sim, no primeiro concurso de Espanha, fui a minha primeira. Deste ano? Sim senhora, de Espanha. Tem-me marcado sempre de Espanha, tem-me marcado sempre, já foi a minha segunda, já foi a minha terceira e hoje fui a minha primeira. Está a ver? Uma alegria, mais uma alegria que ela lhe deu. Era também ela ainda. Não, mas isto é verdade. É muito viva esta, António. Ah, sim senhora. É uma pomba. Muitos parabéns, Sr. António. E Sr. Avílio. Só quero dizer, ao contrário, o que muita gente pensa, também era bom que resistasse. O pai dela, como lhe disse, é um interbuíque, origens dos Terribas, comparado pelo Dr. Fontes, que é um senhor que está agora a começar a colafia, mas como um amigo se cedeu e eu faço o intercâmbio com o professor António, porque é uma pessoa amiga. E a mãe é uma pomba de 2006, creio. Ao contrário que muita gente diz que as fêmeas que são velhas a reproduzir, eu não bom muito como o Dr. Barros, Madeira, que diz que há uma terminada vitola. Eles vão por bom, embora não seja, há sempre exceções, mas... Mas sempre que você tem uma reputora boa, vai até ao fim da vida dela. Exato. E eu, inclusivamente, que hoje não sou um marcador assim, tão assim que por poucos tenho, mas também as origens dos meus narizinhos e outros assim, tenho todos entre os 10 e os 12 anos a reproduzir. E os filhos vêm lá de fora. Exatamente. Sr. António, essa pomba vai daqui até ao fim da campanha? Vai andar sempre. Sr. António, mesmo nas provas de velocidade e meio fundo? Não, não. Sr. António, agora só fundo? Agora, ela andou, e andou, por exemplo, primeiro a Espanha e o segundo, andava cá dentro e lá fora. Mas depois, agora parou. Então, os que mandei a Espanha estão aqui separadinhos, a comer melhor, a comer grande. O que é que considera melhor? O que é que você considera melhor? Há reforçozinho de comida só, mais milho, não diga tudo, é só mais um bocadinho de milho, um bocadinho de carne, não é melhor. Porque se pudesse alimentar aqueles melhor, ainda melhor alimentava. Só dá o... Pfff, pensa que é bom. Só dá o... É assim, Sr. António. Não pode também contar tudo. Não, pô, porque isto não há segredos. É ter as pombas. É ter as pombas.